JM Design Gráfico, experiência de mais de duas décadas no mercado. Criação de arte para cartaz, cartão de visitas, logotipo para empresas, vetorização de imagens, desenhos de retratos, mascotes, caricaturas e muito mais. Ligue agora mesmo e contrate os nossos serviços. WhatsApp 619-9120-7052 Ou acesse o nosso site www.jmdesigngráfico.com.br Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Mar Moreira e estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o canal JM Design Gráfico. Seja bem-vindo! Muito bem pessoal, na aula de hoje vou ensinar para vocês aqui como está criando Sangria e Margem de Segurança para confeccionar um cartaz aqui no Adobe Photoshop. As últimas versões do Photoshop, das versões CC, de partir da versão CC 2015, 2016, 2017 e até agora, nessa data de hoje, que é a CC 2018, já é possível você criar arquivos no Photoshop com Sangria e Margem de Segurança. Então, se você tem uma dessas versões, você poderá, então, estar acompanhando essa videoaula comigo. Já nas versões anteriores, versão CS5 e versão CS6, não tem como você fazer utilizando esse processo que eu vou mostrar para você aqui. Se você utiliza o Photoshop CS5 ou CS6, assista aos vídeos anteriores, onde eu ensino a criar cartazes com Sangria e Margem de Segurança, utilizando um outro método. Então, vamos aqui iniciando o Photoshop. Vou criar, vou em arquivo, vou criar um novo arquivo. Então, eu vou criar um cartaz padrão para gráfico de 30 cm por 45 cm. Só lembrando a você que esse tamanho, ele varia muito, dependendo de gráfica para gráfica, mas o tamanho de 30 cm, que equivale a 300 mm, 45 cm, equivale a 450 mm. Nas versões mais recentes do Photoshop, nós temos esse menuzinho aqui, onde eu posso escolher um arquivo para impressão. Então, selecionando a opção impressão, ele vai me dar a configuração. Então, eu vou mudar de polegadas aqui para milímetros e vou digitar 300 mm, que equivale a 30 cm. E a altura eu vou digitar 450 mm. A resolução por padrão será 300 dpi. O modo de cor, se é um arquivo para impressão em gráfica offset, você deve colocar, então, o CMYK. Porém, se for gráfica que usa impressoras digitais, ou para imprimir em uma house, ou qualquer outro local, você pode estar utilizando também o padrão RGB. Mas o ideal mesmo é que você utilize o CMYK para não haver mudança de cores. Outra opção interessante você marcar aqui em opções avançadas, você tem o perfil de cores para impressão. O padrão da maioria das gráficas é o Quatede Fogre 39 ISO, outras utilizam o Quatede 27. Mas também, reforçando mais uma vez, apesar dessas configurações que eu estou ensinando para você, que ser configurações padrões, é importante que você tenha uma comunicação prévia com a gráfica antes de sair criando o seu arquivo. Você vai entrar em contato com a gráfica e vai perguntar quais os modelos de cor, padrão de cor que eles utilizam lá, perfil de cores, margem de segurança, sangria. Então, você vai criar o seu projeto. Se bem que a margem de segurança não influi muito na escolha da gráfica. A gráfica vai se importar mais mesmo com a sangria. A margem de segurança fica por sua conta. É uma questão de preferência. Então, vamos lá. Uma vez que eu determinei esses parâmetros aqui, vou aqui em Criar. Então, eu já criei o meu projeto com tamanho padrão. E, em seguida, eu vou vir aqui visualizar, caso as réguas não estejam aparecendo aqui, eu vou marcar a opção Régua. O atalho para a régua é o Ctrl R. E aqui, puxando de cima da régua, deixa eu pegar um zoom, vou colocar um zoom aqui para o nosso documento. Puxando de cima da régua, nós temos linhas-guias. Então, eu vou puxar uma linha-guia para a borda, para as quatro bordas da página aqui. Pronto. Essas linhas-guias que eu acabei de acrescentar, elas estão marcando o tamanho que será o meu cartaz. Então, essa área branca é o tamanho do meu cartaz, o tamanho real deste cartaz. E eu vou vir aqui em Visualizar, e eu vou vir em Novo Layout de Guias. Essa opção, Novo Layout de Guias, ela está disponível a partir da versão do Photoshop CC 2015. Então, se você tem Photoshop CS6 ou Photoshop CS5, você não vai encontrar essa opção aqui. Então, você vai clicar aqui, ele vai dar uma prévia de uma margem de segurança. Nós temos aqui as opções de coluna. Caso seja necessário utilizar coluna, você vai colocar as colunas aqui. Então, aqui é o número de coluna, e aqui a distância entre essas colunas. Então, aqui se eu colocar, por exemplo, 2 e apertar aqui, você vai ver que ele vai mudar ali. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, e aqui a largura que eu posso estar especificando para a coluna. Mas nós não vamos mexer com coluna, nós vamos trabalhar com margens. Aqui na margens, eu utilizo sempre, ultimamente estou utilizando 15 milímetros para a margem do meu cartaz. No início, eu utilizava 5 milímetros para o meu cartaz, mas eu fui observando que esteticamente não ficava muito bonito. E através de pesquisas e estudos, eu descobri aqui, no ideal mesmo para ficar um cartaz esteticamente bonito, seria a margem de 1 centímetro, que equivale a 10 milímetros. Então, eu passei a utilizar essa medida aqui. Porém, ultimamente, eu estou utilizando 1 centímetro e meio, que equivale a 15 milímetros. Você também pode utilizar as regras da BNT, que eu não vou ensinar nessa videoaula. E você vai, então, estudar, vai colocar margens diferentes, onde a margem do topo é maior e a margem das laterais são menores. Então, você vê a regra do BNT, se você quiser utilizar. Mas, para cartaz, não é necessário isso. Então, para cartaz, você pode utilizar 15 milímetros. Então, vamos trabalhar com padrão de 15 milímetros. Eu dou OK e temos a nossa margem de 15 milímetros. Porém, não precisamos dessas colunas. Então, eu vou visualizar. Eu vou aqui no layout de guias e eu vou desmarcar a opção colunas. As margens de segurança aqui e vou dar um OK. Bom, além da margem de segurança, o mais importante para a gráfica é a sangria. A sangria compreende num espaço que vai além da borda do seu cartaz. Então, o seu cartaz, o tamanho dele agora, é esse tamanho aqui. E a gráfica, existem gráficas que trabalham com 3 milímetros, outras gráficas que trabalham com 5 milímetros e tem ainda outras medidas também. Então, é importante você ter esse contato prévio com a gráfica para saber quais as especificações de sangria que a gráfica vai utilizar. Se a gráfica não souber te informar isso, então, você utiliza o padrão, que é o padrão de 5 milímetros, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Então, para isso, eu virei aqui em imagem e vou em tamanho da tela de pintura. Aqui, o valor que eu digitar aqui será o valor de acréscimo, que será acrescentado à largura do meu documento. Então, se eu vou acrescentar 5 milímetros na esquerda e 5 milímetros na direita, então, eu vou precisar de 10 milímetros para a largura. Então, eu vou colocar 10 e 5 para a lateral esquerda e 5 para a borda direita. A mesma coisa que na altura. Eu tenho 5 para o topo e tenho 5 para a base. Então, também tem que ser 10. E aqui, você vai especificar a cor. Você pode usar a cor do plano de fundo, que é a cor que você estiver utilizando ali, que no caso ali seria o branco, ou o amarelo seria o plano de fundo ali, que é a cor que está aparecendo aqui. Ou você pode escolher uma outra cor, que é o que eu vou fazer. Então, vamos colocar, para ficar bem claro aqui, eu vou colocar uma outra cor e vamos colocar um vermelho para a nossa sangria. e dou um OK aqui. Aqui já está configurado, basta clicar em OK. Então, perceba que uma área vermelha foi acrescentada aqui ao nosso projeto. Então, deixa eu colocar o zoom para você visualizar. Legal aqui. Você percebe aqui que eu tenho aqui o 0 e tenho 5, que é essa borda vermelha. Essa borda vermelha, ela será aparada pela gráfica. Então, a gráfica, ela vai cortar ele aqui. Então, essa borda vermelha aqui vai sair fora e o que vai sobrar para você é somente essa parte que está de branco. E qual é o meu proceder agora? Como é que eu trabalho aqui no Photoshop? Eu acrescentei 10 milímetros, então, agora ele vai ficar 310 e a altura vai ficar 460. Então, eu vou vir aqui em arquivo e vou em abrir. Vou abrir uma imagem que eu vou utilizar como fundo para criar esse meu cartaz. Então, eu vou pegar aqui a imagem de uma cidade que eu já vou aproveitar esse projeto para estar criando um cartaz para o nosso próximo vídeo. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar essa imagem e vou abrir. Então, perceba que a imagem é grande para o meu projeto. Então, ao invés de pegar essa imagem, arrastar ela desse tamanho e cortar ela aqui dentro do meu cartaz, eu faço assim. Eu abro ela em uma janela separada, pego esta ferramenta aqui e aqui eu clico nesta opção e coloco em proporção. E aqui eu digito o valor. Então, a nova largura será 310 e a altura será 460. Então, tem a proporção. Compreenda que isso aqui é a proporção e não o tamanho real. Então, eu vou clicar aqui em aplicar. É a proporção do tamanho 310 por 460, mas ele não tem tamanho de 460. Para ter o tamanho de 460, eu venho aqui em imagem e vou em tamanho da imagem. Então, aqui a largura é 248 milímetros. Eu deixo marcada a opção restringir proporção e vou colocar aqui somente a largura, que é 310. A altura, ele já vai me dar altura automaticamente. Eu vou clicar em OK. Pronto. Então, agora eu tenho o tamanho que será o meu projeto. Vindo aqui em arquivo, eu vou salvar como esse plano de fundo. Eu vou colocar aqui plano de fundo 30. 30 por 45. Eu vou clicar em salvar. OK. Na verdade, ele tem mais do que 30 por 45, mas é porque tem a sangria. Então, isso aqui eu posso fechar. Vindo aqui em arquivo, eu vou colocar incorporados. Outras versões, pode ser inserir. E vou selecionar o plano de fundo que eu acabei de criar, que é 30 por 45. Então, está aqui. Eu seleciono ele e clico em inserir. Perceba que ele já vai encaixar perfeitamente, cobrindo toda a área do meu documento, incluindo a sangria. Então, está aqui. Se porventura ficar alguma parte de fora, como apareceu aqui, a borda vermelha, você seleciona ele e aumenta um pouquinho, puxando aqui na diagonal até que cubra totalmente esta área aí, para que não fique nada do vermelho aparecendo em sua arte. Pronto. Você clica aqui em aplicar. Você tem, então, a configuração padrão para o seu projeto. Então, veja aqui no cartaz, pronto, como aqui fica o processo, como a gente coloca as informações aqui dentro do nosso projeto. Olha só. Então, você vê que as informações são colocadas. O texto, por exemplo, aqui, o texto louvorzão, ele se limita a essa margem central, que é a margem interna que nós temos aqui dentro em todo o projeto. Todas as fontes, são tudo aqui dentro. Nada pode ultrapassar. Olha só os nomes pregadores, as fotos das pessoas que você não quer cortar. Ela pega no limite da linha aqui. Aqui nós temos essa foto aqui que ela pode se encostar um pouquinho mais, ela está afastada, ela pode chegar até aqui, nesse limite. Então, todos os textos, todas as informações que eu tenho no cartaz, ela não pode ultrapassar essa linha. Essa aqui está passando um pouquinho, mas aqui eu tenho um espaço ainda de reserva aqui, por isso que eu estou utilizando a margem de 15 milímetros, que é um centímetro e meio, que é justamente para eu ter essa segurança de poder deixar, no caso de fotos, mas não em texto, né? No caso de fotografias, deixar passar um pouquinho aqui do braço, ou passar um pouquinho aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas o importante é que as informações de endereços não podem ultrapassar essas margens de segurança. Então, eu creio que, a partir deste momento, não ficará mais dúvidas para você. Você já tem tudo aí bem esclarecido. Então, nós vamos encerrar essa parte aqui. E na próxima videoaula, nós vamos dar continuidade e iremos criar este cartaz que você está vendo aqui na apresentação, através deste projeto de sangria que foi bem explicado para você, tá bom? Então, esse é um forte abraço e até a próxima videoaula. Fiquem todos com Deus. Tchau!